Hey, at least I'm breathing. I know it took a while. Been looking for sweets on the side of spring. I know it took a while. 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 It was a good meal. It was a good meal. It was a good meal. It took a while. It took a while. It took a while. I'm tired. De desarrume-se comigo que eu mostro o meu processo de tirar a maquiagem e tal Meu, porque toda hora que eu tô entrando no banho Toda vez que eu tô entrando no banho me dá vontade de fazer xixi Eu vou usar um demaquilante oleoso Que tá no fim, tá acabando Pra derreter a minha maquiagem E aí no banho eu vou enxaguar isso aqui Porque ninguém merece enxaguar o rosto na água gelada da pia Então no banho eu vou enxaguar isso daqui E vou lavar o meu rosto com a minha escovinha e um sabonete facial que tá lá dentro E aí eu vou tomar um banho E aí eu volto pra mostrar o resto da minha rotina de cuidados com a pele à noite Já estou de banho tomada, de pele limpinha Mas mesmo assim eu gosto de garantir que saiu toda a maquiagem Então eu vou usar uma toalhinha dessas assim Eu gosto muito daqueles quadrados grandes de algodão Os meus acabaram, então tô usando essas toalhinhas E vou usar um demaquilante, uma água micelar Pra limpar mesmo a pele E garantir que saiu tudo Especialmente aqui assim nos olhos, sabe? Essa aguinha micelada da Bianca Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre Vou deixar o link aqui em cima e aqui embaixo pra vocês Então eu só passo a toalhinha no rosto E também bem nos olhos Nos olhos geralmente, dependendo do que eu usei de maquiagem Eu gosto de vir com demaquilante bifásico Pra tirar tudo mesmo Esse aqui é o bifacil da Lancome Que é maravilhoso E aí no mesmo paninho eu venho aqui e capricho Na remoção da May E eu gosto dessa água micelar porque você não precisa lavar o rosto depois Então como eu já lavei no banho Eu não quero lavar de novo, sabe? Eu sempre fico com colinha de cílio, sabe? Na mesma toalhinha eu vou usar um tônico Eu tô usando esse aqui da Corrêz Corrêz, Corrêz Eu ainda tô testando Mas eu tô gostando bastante Porque ele não é muito forte Ele não deixa a minha pele ressecada E tô curtindo Zona T E agora sim, minha pele está limpíssima Vou passar uma aguinha termal Uma aguinha termal é gigante Eu boto esse paninho pra lavar Tenho vários E mara Agora pro rosto, gente Depende muito do dia De como tá a minha pele Eu tenho usado bastante coisa Então ou eu hidrato bem com creme Nivea da Latinha Azul Que deixa a minha pele bem hidratada Quando eu tô sentindo que a minha pele tá muito ressecada Pra tratar mesmo Eu uso o Blemish da SkinCeuticals Que dá uma diminuída nos poros Eu gosto bastante Tenho o hidratante da Clinique Dois, na verdade Um quando eu quero uma hidratação mais leve Um quando eu quero... O outro quando eu quero uma hidratação mais potente Tem esse super hidratante da Clinique Que é um concentrado Que eu gosto bastante também Tem alguns diferentes que eu tô usando Assim, mais fancy Mais luxuosos Tem esse da Lancome Que eu tô testando Eu ganhei esse creme da Dior Que é muito legal É um hidratante E aí você mistura com esse booster Que é a vitamina C É um serum Eu misturo os dois Tô testando também Tô testando várias coisas Tem também a Mineral 89 Da Vichy Que eu amo Pra deixar a pele bem hidratada Então assim, gente O que é de skincare Eu amo E eu vou testando Porém O que nunca falta É o Blemish Da SkinCeuticals Eu uso faz um tempinho Já acho que faz mais de um ano E eu amo esse negócio aqui É muito maravilhoso Tinha o tônico do Blemish também Mas acabou E aí é muito caro Não vou comprar outro Tô testando esse da Correza E tô curtindo por enquanto Meu, tem essa máscara da Clinique Que eu deixo aqui no meu banheiro Porque é uma máscara noturna Então você passa É como se fosse um hidratante Muito concentrado Você passa no rosto E dorme A pele fica maravilhosa Faz um tempo que eu não uso esse Eu tava usando na semana do casamento Assim, todos os dias Mas enfim Deixa eu absorver esta água Eu amo esse olhinho também Da Kiehl's Que é o Midnight Recovery Quando eu sinto que minha pele tá ressecada Que ela precisa de um break Assim, de uma pausa Eu uso Aí eu amo Bom, eu vou usar o Blemish Da SkinCeuticals Porque é o que eu mais uso É o que minha Dermato Me recomenda O resto é porque Eu sou curiosa mesmo E assim, ó Só essas gotinhas Já é o suficiente Eu espalho até o pescoço Até o colo Quando dá Mas agora eu tô de roupa E gosto de dar umas batidinhas assim Pro produto absorver bem na pele E pros olhos Eu uso Eu uso o All About Eyes Rich Da Clinique Da Clinique Que é um hidratante potente Esse aqui Da SkinCeuticals Eu tenho faz um tempão Que é o Age Eye Complex Que é pra prevenção de rugas e linhas E esse aqui é o mais novo Queridinho assim O mais novo queridinho Que é da Lancome Eu gosto muito dele Porque ele tem esse aplicador Que é geladinho Então ele já Espalha o produto Deixa essa região mais Acordada Digamos assim Eu gosto muito Muito, muito, muito Desse aplicadorzinho Acho prático Sabe? Não precisa sujar As mãos Já vem a quantidade certa A louca dos podruto Meu cabelo embaraça Muito, muito fácil Então sempre tem que dar Uma desembaraçada Porém Eu gosto de dormir Com o cabelo preso Gente Porque no cabelo Eu fico sufocada Eu gosto de usar Essas chuquinhas Assim Bem fofinhas Que não amassam o cabelo E aí eu prendo Num coque Bem alto E aí não me atrapalha A noite Assim, ó Bem linda Me diga Se essas não são As meias mais Fofas Do mundo Da lindinha Já na cama Eu gosto de Finalizar a minha Rotina de beleza Eu amo esse Body Spray Da Lush Que se chama Twilight Porque ele tem Um cheirinho de lavanda Que é muito gostoso Muito calmante Então geralmente Eu passo no corpo Assim E eu gosto também De espirrar às vezes Na cama No travesseiro Fica muito gostoso Eu já deixo esses produtinhos Do lado da minha cama Eu gosto de dormir Com bastante hidratante labial E esse Aqua For É muito maravilhoso Tem embalagens menores Mas eu uso muito Você pode passar também Nas cutículas Aonde estiver Bem ressecado É muito maravilhoso Para as cutículas Eu estou usando Esse olhinho Que eu comprei Lá no Havaí Que é muito fofo Tem florzinhas E aí eu passo Em todas as minhas cutículas Faço uma massagenzinha É bem hidratante Deixa a cutícula Bem hidratada Antes de dormir também Eu gosto de hidratar bem As minhas mãos Porque eu sinto Que não tem nenhum outro Momento do dia Que é o momento certo Sabe A gente está sempre Na correria E lava a mão Enfim É o momento Para cuidar Das suas mãozinhas E por último Esse produtinho Que faz Quer dizer Promete Crescer Os cílios Os pelos De uma maneira geral Eu ainda estou testando E depois Eu conto Para vocês O que eu achei Mas eu aplico Como se fosse Uma máscara De cílios E gosto de passar Nas sobrancelhas Também Eu geralmente Deixo baixar Das séries Que eu estou assistindo Porque a internet Aqui do quarto É bem ruim O sinal é péssimo E eu estou assistindo Good Girls Que é muito legal Estou terminando De ver o nono episódio E o décimo É o último Não Sempre bom garantir Se o despertador Está certinho E Tcharam E essa é a minha Rotina noturna Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho Das minhas noites Sempre muda Tá gente Não é sempre assim Mas enfim Deixem muito joinha Se inscrevam aqui no canal Um beijo E boa noite Tchau 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 Tchau